Bem-vindos a mais um vídeo, já vai deixando seu like, deixa seu comentário, se inscreva no canal. Bom, esse vai ser um vídeo especial de 100 inscritos, um vídeo um pouco diferente. Quero agradecer a todos que se inscreveram no canal, todos que acompanham os vídeos do canal, todos que deixam seu like, deixam seu comentário, um forte abraço a todos, sejam todos bem-vindos. E os inscritos novos que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. Bom, esse foi um vídeo um pouco diferente, um vídeo de agradecimento. Espero que tenham gostado, até os próximos vídeos, um forte abraço.